O Oda deixou uma pista enorme de que Garp vai ser derrotado por Kuzan. Será que veremos o lendário e misterioso braço direito desse vice-almirante surgindo no meio do combate? Você nem lembra dele, né? O tal Zensani é o próximo a ser destruído como o Polartang e o Vitória Punk. O ex-almirante Elkiji tem um plano perigoso em mente. Lafite é aquele que possui a fruta mais poderosa dos 10 capitães titânicos. Davy Jones é o homem da cicatriz de queimadura e está com o último Road Poneglyph? Loh vai se tornar o próximo Mugiwara? Kid realmente morreu? Sanji com o haki do rei é real? Barba Negra com Shebek no corpo cada vez mais próximo? Logo será apresentado um novo personagem nível Yonkou? E será que as últimas revelações feitas no mangá confirmam quem será o último adversário de Sanji em One Piece? Talvez o décimo capitão titânico com um representando o gelo e o outro o fogo? Todas essas perguntas serão respondidas nesse vídeo. Eu sou o Lipe, emissário oficial de Eiichiro Oda no Brasil e hoje a gente vai falar... Eu sou o Lipe, emissário oficial de Eiichiro Oda no Brasil e hoje a gente vai falar um pouco de um bando de coisa que o capítulo 1081 de One Piece levantou pra nós. Então deixa aquele like, se inscreve no canal e veicobigo! Arroba Claudio Moraes Com os padrões atuais de escrita do Oda, você acha que o Garp vai de lobby? O que mais me chamou atenção é que nesse capítulo Oda levantou uma bandeira de alerta porque assim como no capítulo 438, onde o Garp diz que já não é mais tão forte quanto antigamente, nesse logo após seu Galaxy Impact, o velho menciona que já não é mais o mesmo. É basicamente o Oda virando pra nós e falando, cara, tá vendo esse monstro aí, essa lenda dos mares? Então, ele não é a mesma coisa, tá lutando contra um almirante, um cara de nível muito avançado, então assim, um ex-almirante né, muito avançado, então assim, tem perigo. Aí tá, tem um perigo muito grande nessa batalha. Mas o que eu quero saber mesmo é cadê o Bogarde, o verdadeiro braço direito do Garp? O maluco apareceu no capítulo 92, na capa do capítulo 95, esculachando o Kobe com uma habilidade espadachim surpreendente. Tava até lá no passado, no capítulo 0, dando seu amor e apoio ao Garp. Só que eu quero ver ele agora né, e o cenário que se constrói ali em Ratnosso é muito interessante até pra ele participar, porque assim, a gente tem o Garp agora lutando contra o seu grande primeiro aprendiz, e o Kobe, seu aprendiz favorito, também tá envolvido. Então por que não arranjar um jeitinho ali de colocar o Bogarde aí no meio, apesar de todo mundo achar que ele já foi descartado, e se bobear o Oda nem lembra também. Não importa, não interessa, eu quero ver o Bogarde e tô esperando por ele. Vou ficar esperando igual um idiota então, porque ele não vai aparecer. Com a destruição do Vitória Punk e do Polartang, o Sunny é o próximo? Eu tenho certeza que não. Porque esse é um navio construído pelo Frank, pra dar a volta ao mundo e levar os chapéus de palha em todos os cantos desse planeta. A ideia do Oda ao romper os navios do Kid e do Law, pra mim, é uma representação de que a jornada deles até One Piece foi destruída ali. Basicamente, agora eles estão dando espaço no mangá pros verdadeiros big players dessa reta final. Shanks e Barba Negra, dois Yonkou. E como o Luffy já é um imperador, tá, o direcionamento dele é diferente. O paralelo entre Kid e Law não vai ter um meio termo ali com o Luffy, não, ele tá em outra linha, tá ligado? Ele tá em outra parada. Esses supernovas saíram e enfrentaram Yonkous. E agora a gente tem um Yonkou, que é o Luffy, que tá aí se envolvendo com o maior cientista do mundo e a outra parada. Então eu não acho que agora os paralelos entre Kid e Law funcionem pra fazer algum comparativo, né, e projetar o que pode acontecer com o Luffy. Capítulo seguinte, Sunny afunda. Arroba YS Ludigeru mandou uma sequência muito louca, muito doida. Kuzan. Olha o escravo fresquinho, tritão, perna longa, abraço estranho e tudo mais. Vem a promoção, Kurozumi tem que ser queimado. Só falta o Kid começar falando, tritão bom é tritão no meu Ice Capsule esperando pra ser vendido. Pareço um idiota falando isso, mas não acho que uma perna seria o suficiente pra mudar tanto assim alguém. E eu entendo o seu surto, eu acho que a lábia do Titch foi muito poderosa quando ele mencionou sobre liberdade e interesses. Mas ver um almirante que parecia ser, entre eles ali, né, o mais justo, compactuar com escravidão e massacre é realmente muito bizarro. É, eu percebo agora, revendo o vídeo, que eu fui meio inocente falando isso aqui, né, porque assim, ele já fazia isso quando era parte da marinha, né, que é vinculada ao governo mundial que pratica escravidão, massacre, dizima, esculacha, assassina, faz o que quer, reina sobre o mundo com base no sofrimento dos outros. Então, é, o Okiju não tá fazendo nada muito diferente do que ele faria normalmente. É bom a gente ficar de olho no Okiju porque assim, cara, o comportamento dele continua sendo muito estranho. Por mais que ele agora tenha assumido ali o papel de décimo capitão titânico e esteja até, mano, lutando contra o Garp. Ele tá mostrando muita disposição em realmente viver como um pirata. Mas, os planos do Oda não devem ser só colocar ele como ali uma espécie de ajudante do Barba Negra, né. Ele, claro, tem seus interesses próprios. E como o Tite deixou bem claro, não é a questão de amizade ali, tá ligado? É a questão de interesse. E a partir do momento que o interesse deles não for mais o mesmo, meu irmão, é separação na hora, é traição. Então, assim, por mais que ele esteja agora vinculado bem diretamente, capitaneando até um dos navios do Barba Negra, o Kuzan vai ter um papel muito diferente de todos os outros capitães titânicos. Arroba Vini7 Underline Muito baixa tá praticamente nenhuma, porque assim, lá no capítulo 234, a gente viu que de alguma forma o Lafté invadiu Marejoa. E no 542, em Impel Down, a gente descobre que ele tem asas angelicais, que provavelmente são frutos de sua Akuma no Mi. Seu próprio Vivricard dá indícios de que ele é realmente um usuário de fruta. E como ele possui asas angelicais e sua alcunha é o xerife demônio, eu imagino que a fruta dele tenha algo a ver aí com esse tema, tá? Mas de anjos, demônios e tudo mais. E detalhe muito importante, essa é a única fruta dos capitães titânicos que ainda não foi revelada. E eu acho que não é à toa. Tenho a impressão que a fruta dele vai ser a mais poderosa dentre todos os capitães titânicos, se bobear, contando até a Rie Rie no Mi, que é a fruta do frio, né? Do Aokiz. Ou não, né? Se bem que parece ser uma zoã mitológica, então tem um potencial gigantesco. Aí vai ser a fruta do pato, tá ligado? Aquela asa de pato, pô. Deve ter a fruta do pato, tão poderosa quanto a Rie Rie no Mi, beleza. E a próxima pergunta casa muito bem com o tema. O arroba Nick Bretas lançou. Se o Kuzan tá lutando com o Garp, quem tá chegando em Egghead é o próprio Barba Negra? Não, muito provavelmente se trata da Katarina Devon e do Lafte, os únicos dois capitães titânicos, cujo paradeiro não é revelado. E assim, o Lafte tem uma habilidade stealth absurda capaz de invadir Marejoa, e a Devon pode assumir a aparência de alguém. Será que eles vão combar essas habilidades e realizar algum feito histórico? Tipo, invadir o navio do Gorosei, matar o velho e roubar sua identidade? Deixar a Katarina Devon ali no modo Cube, no modo transformada, como se fosse Saturno? É uma possibilidade assustadora, tá? Mas o Barba Negra não saberia que o Saturno tá indo pra lá, né? Ou será que saberia? As redes de comunicação de informação dos Yonkou é realmente gigantesca. Então vai saber até onde chegam as garras de Marshall D.T. Inclusive, acho que o Lafte vai acabar revelando sua fruta agora em Egghead, e a gente vai ter dimensão do quão absurda ela é. Porque assim, os caras estão indo pra onde Yonkou Luffy tá, e uma frota da marinha de 100 barcos comandada pelo Kizaru tá chegando. É bom eles se garantirem nisso aí, né? Porque o cenário é bem complicado. E a gente já viu a Katarina Devon levando bola da Hancock. Já o Lafte é o único do bando do Titty que a gente nunca viu realmente lutando a sério. Arroba de Underline Souza. Ok, Polartang destruído, mas as cópias do Road Poneglyph não estavam lá? Sim, estavam lá, mas provavelmente o bando do Barba Negra pegou antes de destruir e afundar o submarino. No capítulo 306, a Robin menciona que o Dave Jones é um pirata ancestral que vive embaixo d'água e pega todos os barcos e tesouros que afundam no mar. Seria um tritão? Então assim, esse redemoinho aí que faz os barcos sumirem lembra bastante a lenda, né? E o cara precisa ser um verdadeiro monstro pra sobreviver numa parte tão avançada do novo mundo, navegando no seu barquinho relaxado, todo preto, de boa na lagoa, que na verdade é simplesmente o mar mais perigoso de todos do planeta e que, cara, meu irmão, ficar ali é a deriva na loucuma. O cara é brabo, tá? O cara é brabo. Então seria um pirata lendário nível Yonkou? Porque até agora, Barba Negra, Shanks, Big Mom e Kaido aparentemente não conseguiram acessar esse maluco. Logo, algum recurso muito poderoso ele tem, mas tem um detalhe interessante aqui, né? Como que as pessoas saberiam então que ele tem uma cicatriz de queimadura? Alguém, ó, já resenhou com esse maluco, já encontrou ele. Como é que saberiam que ele tem a informação sobre o quarto Road Poneglyph? E falando sobre o Dave Jones, né, o Oda já fez uma sketch dele no SBS e... É, esse cara aí não tá parecendo ser muito forte não. E pra ser sincero, eu acho que como muita gente, eu também tava convencido de que o homem da cicatriz de queimadura seria o Jaguar de só. Mas agora, sabendo que ele navega por aí num barco negro, que ele consegue criar redemoinhos pra, mano, afastar aqueles que o perseguem, cara, isso não parece ser do feitio desse personagem. Então, assim, tô começando a desconfiar de novo, né, que vai acabar sendo outra pessoa. Eu ia comentar alguns pontos aqui sobre isso, mas eu decidi trazer um vídeo dedicado a esse tema ainda essa semana, tá? Pra gente ficar ligado em quem pode ser e tem dois palpites aí bem interessantes. Então, fica ligado. Eu acho muito interessante como Oda escolhe cuidadosamente as palavras pra transmitir uma mensagem. Ao fim da batalha do Lo, temos que sua tripulação foi derrotada. Ao fim da batalha do Kid, temos que seu bando foi exterminado. É uma diferença gritante e, como um excelente escritor, é certo que o Oda não usaria essas duas palavras de pesos tão diferentes de uma maneira completamente leviana. Por isso, eu acho que sim, tá? O Kid pode ter morrido e não me surpreenderia em absolutamente nada se ele aparecesse aí no próximo capítulo. O só salvou ele, enfim, alguma coisa aconteceu ali pra ele ainda tá vivo. Misericórdia do Shanks, mergulhou com um braço só, nadou até o fundo do oceano, pegou o Kid, pegou o Killer, pegou o Hit, o Alia, botou nas costas, levou pra Oda, cuidou com carinho, tá bom. E sobre o Lo se tornar um Mugiwara, ah cara, sabe, eu acho que não, pô. O Lo desde o início do Novo Mundo navegou com a gente por uma incrível jornada até as terras de Wano. O papel dele como Nakama já foi muito bem desempenhado. E por mais que sua tripulação tenha sido completamente derrotada, ele ainda tem uma vida pra viver, uma ambição a conquistar e por aí vai. Então, pô, eu acho que ele capitaneia a sua própria vida. Ele segue como um capitão super nova e mesmo que completamente derrotado, talvez com um espírito quebrado ali, cara, ele é o próprio capitão da sua tripulação e não vai deixar isso de lado. Então não, tá? Eu não acho que ele vá se tornar um Nakama, mas tenho a impressão de que mais uma vez, tá mais à frente, ele pode sim se juntar com o chapéu de palha em algum momento e fazer, ó, aquela aliança. Arroba Nintendo Underline Collector Underline BR Blue Hole é porque ele faz o personagem atravessar o fundo da ilha até chegar no mar? Excelente palpite, mas eu acho que não, tá? Pra mim, ó, é cravado. É uma homenagem ao seu grande discípulo Aokiji, porque Aô é azul, então por isso tem azul no nome do ataque. E também é uma gigantesca, colossal homenagem ao seu neto, porque tem Hole que é buraco no nome do ataque. E foi através de um ataque que o Ace recebeu um buraco. Se você ainda tá aí assistindo esse vídeo, deixa o like aí, na moral, pô. Eu sei que essa piada não vale o seu like. Mas deixa o like. Arroba Thalinha Artes Humanizaram Barba Negra nesse capítulo? Ele conversando com Aokiji não pareceu tão pretencioso vilanesco. Pois é, e eu acho que essa é uma característica que faz um excelente vilão, cara. Dava pra estar ali no meio daquela resenha, sentado, batendo um papo ali, conversando, assistindo o jogo ali de quarta-feira. Meu irmão, relaxado, na maior amizade ali, com um maluco absurdamente vilão. Mano, no meio daquela resenha ali tão gostosa, tão relaxada, tu até esquece que o cara tá ali cheio de escravo, tem prisioneiro, deve torturar, massacra. Pô, indiretamente matou o Ace, entregou o cara, matou o Tati, traiu, mano, pegou ali o Barba Branca, deu o golpe final. Tá de sacanagem, o maluco é muito, muito, muito vilão. E essa resenhinha, e esse papinho de, pô, legal e tal, cara, faz dele um vilão melhor ainda. Porque assim, vai dizer que você aí que leu esse capítulo, não viu que o cara tem um carisma ali? Tem uma coisa nele? Pois é, pô. Mais uma vez, a gente tem uma batalha do Barba Negra tendo uma reviravolta fundamental e tendo uma resolução completamente em offscreen. Como se, mais uma vez, o Oda tivesse escondendo da gente o verdadeiro poder desse cara. Tivesse ocultando uma coisa muito grande que vai ser revelada quando ele mostrar sua verdadeira força. Quer saber a minha opinião? Shebek no barrigão. O cara tem alguma coisa escondida, o cara tem uma parada especial e é uma parada especial que é super poderosa. Ele conseguiu ferir o Shanks, vencer o Ace e agora derrotar o Law. Sendo que grande parte das vezes que a gente viu ele em combate, sincero, foi tomando bola, pô. Foi tomando porrada. A luta tava numa vantagem absoluta pro Law até o primeiro Black Vortex. O próprio Luffy sentou um mãozão nele ali em példown, por mais que o jogo começasse a virar depois, né? O Magellan solou esse cara. Mano, parece muito que o Oda tá escondendo propositalmente o que de fato faz ele vencer suas batalhas. Qual é o seu enorme diferencial pra ter ferido o próprio Shanks? Eu sei que falar que o Barba Negra tá grávido, né? É uma brincadeira ali, mas eu acho que tem realmente alguma relação intrínseca com o Shebek e seu corpo estranho e tudo mais, tá? Eu realmente acho e acredito do fundo do meu coração que o poder, né? A verdadeira força do Barba Negra ali tá vinculada a Rockstar Shebek. Porque absolutamente nada me convence que ele tenha conseguido ferir o Shanks, tá? Antes mesmo de ter a Yami Yami no Mi. E o Shanks disse que não tava distraído. Qual o seu palpite pra isso, pô? Me convença de alguma coisa, tá? Deixa aí nos comentários, me convence. Vou ler tudo, 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 tudo. Mas me convença. Shebek no barrigão é a única resposta. Eita, olha que beleza, hein? Pra concluir a maravilha desse vídeo, na capa colorida temos os Mugiwaras dormindo enquanto há apenas um deles acordado. Sanjaço. Nas suas mãos, roubando sua atenção, temos um livro Coque King, uepa, o rei do coque. E ali uma coroinha na lombada, tá? Geral desmaiado, menos ele. Fato. Foreshadow pro Haki do rei do Sanji. Só não vê quem enxerga. Brincadeiras à parte, eu realmente acho que o Oda pode brincar com algo assim, tá? Mas eu acho que os argumentos pro Sanji ter o Haki do rei não se limitariam a só uma capa, né? Pode ser que tenha um foreshadow ali pra isso? Cara, pode ser que tenha assim, de fato. Mas, dito isso, né? A gente precisa olhar as evidências no próprio mangá. Não pode ser uma parada solta. Como eu disse num vídeo recente meu, eu tenho um vídeo exclusivo falando sobre a possibilidade do Sanji ter o Haki do rei. Então, assim, eu acho que é justo dar uma conferida. Eu acho que é justo debater sobre isso, discutir. Porque, de fato, pode ser que ele, né? Pra completar o trio monstro, tenha mesmo o Haki do rei. E, inclusive, se a gente for olhar a capa do volume 100 de One Piece, o volume 100 não é qualquer volume, a gente percebe uma coisa muito curiosa. A gente tem o Ace, o Luffy, o Yamato, o Zoro e o Sanji. Ace, usuário de Haki do rei. Luffy, usuário de Haki do rei. Yamato, usuário de Haki do rei. Zoro, usuário de Haki do rei. Sanji, perna negra? Hã? Isso pode indicar algo? Pode indicar algo. Pode não indicar nada? Pode não indicar nada. Mas não deixa de ser algo interessante pra gente observar, né? E especular por aí, debater, levantar hipótese, teoria e tudo mais. E aproveitando que a gente tá falando do Sanji, e o Kuzan teve destaque no último capítulo e foi revelado como décimo capitão titânico. Será que não seria interessante se ele fosse o adversário do cozinheiro dos chapéus de palha na grande batalha entre as tripulações? Muito se especula que vai ser o Jesus Burgers, né? Porque o Zoro provavelmente, quase garantido, vai enfrentar o Shiryu. Mas, e se o Oda colocou o Kijali já pensando nessa batalha novamente entre fogo e gelo? Será que o Sanji precisaria queimar suas chamas para além do fogo azul, queimando-as tão ardentemente? Como magma? Esse, com certeza, seria um adversário sensacional para o Sanji enfrentar. Mas agora, é muito difícil. Só que assim, vai saber em que nível o Sanji vai estar lá no final de One Piece. Então, derrotar um almirante e derrotar o Oukiji seria extremamente significativo. Porrada boa, hein? Essa aí, pra finalzinho de One Piece, ô porrada boa, hein? Mas o Oukiji deve ter outros planos, o Oukiji deve ter outros planos. Mas se não tiver outros planos, se for realmente lutar, já tô imaginando aqui no meu Red Cannon, o Oukiji congelando o Sanji. O Sanji tá congelado, mas de repente, o fogo dele, o fogo da paixão, começa a acender, queimar e assim, a derreter o gelo do antigo almirante. Dá pra dar uma porrada bem, bem, bem boa disso aí. Dá pra dar uma porrada muito boa. O Ace já lutou contra o Oukiji, tivemos um vislumbre disso lá em Marineford, né? Bem de leve, bem rápido, mas, pô, foi bacana. Teve a porradaria de Akainu contra o Oukiji lá em Punk Hazard, que durou 10 dias, enfim. Né? Dá pra colocar uma parada maneira aí. Dá pra colocar uma parada maneira aí. Porque, sejamos sinceros também, né? Enfrentar o Oukiji é muito mais legal e gera um bilhão de vezes mais hype do que enfrentar, mano, Jesusburgers, né? Com todo respeito. Mas o Oukiji deve ter outros planos. Meus queridões que chegaram até aqui, tá? Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. E te peço encarecidamente pra deixar aquele like, se inscrever no canal e a gente vai se ver aonde exatamente no próximo. Então, muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!